Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar mostrando aqui como você está organizando ícones na barra de tarefa aí do seu Samsung A50 Para você que tem interesse em estar organizando os ícones da barra de tarefa, mas não sabe como, tem dúvidas, vou mostrar aqui um passo a passo bem simples, tá pessoal? Então pessoal, o que é que vocês vão estar fazendo? Primeiramente, vamos estar descendo aqui a barra de notificações, desce novamente para a barra de tarefas E aqui pessoal, para você estar organizando aqui os ícones da barra de tarefa, é muito simples, você vai clicar nos três pontos, clicando nos três pontos vai ter essas opções e aqui você vai clicar em editar botões Clicando na opção de editar botões, aqui pessoal você já pode estar organizando os ícones da barra de tarefa, você pode estar adicionando alguns botões também Para vocês pessoal, como vocês podem ver aqui, tem alguns botões que você pode estar adicionando, exemplo aqui, vou estar adicionando aqui a opção aqui, hora de dormir, pode adicionar ele aqui Só passar aqui para outra parte aqui, então clico nele e é só estar movendo para a minha barra de tarefas E aqui pessoal, posso estar aí organizando também a sequência que eu quero que fique a barra de tarefa, vamos estar fazendo com a sequência mesmo, aleatório, só clicar E está movendo, depois de ter movido aí e adicionado os botões que você quer, é só clicar em concluído e pronto pessoal, pode ver que já foi alterado E aqui está o botão também que a gente acabou de adicionar Então pessoal, é basicamente esse o vídeo, mostrando aí como você pode estar organizando aí os ícones da barra de tarefa do seu aparelho Então espero ter ajudado, se você gostou do vídeo, deixe seu like, tamo junto e até a próxima